Entrando aqui no local do acidente, o pessoal dos bombeiros aqui já se preparando aqui, né? A gente tá aqui no local, vendo toda a situação. Fogo controlado já, aqui dá pra ver que é um depósito, né? E a gente tá vendo toda essa situação. Aqui do fato. Aqui vem o esquema aqui, né? A gente tá aqui com apoio aqui, mas aqui parece que é um escritório, né? Onde pegou fogo aqui, parece que é um escritório, a gente tá vendo aqui. Ficou bastante destruído, principalmente dá pra ver o telhado, né? O telhado. Aqui é um escritório depósito, né? Pelo jeito aqui, dá pra ver toda a situação. Ainda tá... Os bombeiros acabaram de controlar aqui a situação e a gente tá vendo esse fato. Tá vendo aqui, ainda aqui todo controlando aqui, né? A gente tá vendo, dá pra ver aqui que queimou bastante aqui a situação, né? Nos depósitos aqui e tal. O tamanho aqui é do estrago de um lado, né? Do combo aí. Dá pra ver o telhado também. O telhado aqui de... Também bastante estragado. Aí dá pra ver tudo aí que tá chegando. Obrigado.